Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais alguns comentários sobre a prova de português. Hoje eu trouxe para vocês algumas questões sobre concordância verbal, tá? Porque concordância verbal sempre tem milhares de regras, como vocês já devem ter visto pelo menos alguma vez na vida, e o problema não é necessariamente entender as regras, mas decorar todas as regras. Então eu recomendo que vocês façam muitos exercícios de concordância verbal, porque por mais que, na verdade, o que eles cobram acabe se repetindo um pouco, as regras que vocês precisam saber são quase sempre as mesmas, não dá para saber qual vai vir da próxima vez, né? Pode ser que venha alguma regra dentre todas que existem de concordância verbal, então tem que realmente estudar e praticar muito para não esquecer cada uma, tá bom? Vamos lá, vamos ver de que maneira isso aparece, então, cobrado no TPS. Eu trouxe aqui para vocês uma questão da prova de 2010, aqui fica bem pequenininho, né? Eu não sei se vocês conseguem ver direito, então é mais simbólico mesmo, peguem aí, quem tiver fácil ou puder abrir em algum lugar no computador, a prova de 2010, a questão 3, com o texto de Joaquim Nabuco, que dizia, que trazia a seguinte questão no item 3. Vamos descer aqui, né? Tem gente que enxerga muito bem? Vai aqui. Ó, aqui embaixo. Como o fato expresso pela forma verbal COBE, na linha 20, pode ser atribuído aos dois núcleos do sujeito, relacionados por adição, a substituição dela por COBEROM, dessa forma verbal COBE por COBEROM, seria gramaticalmente correta, né? Então, ele está perguntando aqui na linha 20, né, quando você tem a seguinte construção. A mim, porém, não COBE, não partilha nem o verso nem a arte, se eu posso trocar esse COBE por COBEROM, se eu posso trocar o verbo no singular pelo plural. E aí, que regra que é essa de concordância verbal? Vocês se lembram? Quando o verbo vem antes do sujeito composto, né, não COBE nem o verso nem a arte, né? Não COBE o verbo nem o verso nem a arte. Você tem o verbo e você tem o sujeito composto, né, o sujeito com dois núcleos, o verso e a arte. Quando o verbo vem antes do sujeito composto, ou o verbo pode concordar com o mais próximo, faz a concordância que a gente chama de concordância atrativa, ou ele concorda com os dois núcleos, tá? Então, a assertiva é verdadeira. Não COBE nem o verso nem a arte, ou não COBERAM nem o verso nem a arte, tá? Tranquilo, é simplesmente aplicação da regra no texto, tá? Na frase dada. Não tem nenhum problema. Falou, saiu Paulo e Maria, ou saíram Paulo e Maria, por exemplo, tá? Se, no entanto, vamos já aproveitar aqui. Se, no entanto, o sujeito composto vem antes e o verbo vem no final, vem pós-posto, aí obrigatoriamente esse verbo concorda com os dois núcleos, tá? Eu diria, por exemplo, Maria e José saíram, tá? Não saiu. Tem alguns casos que o verbo aqui pode ficar no singular, mas vamos deixar isso para caso apareça. Depois, questão seguinte, aqui. No TPS de 2011, agora, tá? Questão 12, o texto do John Jack trazia assim. Agora a concordância com o infinitivo. Primeira coisa, então, né? Ele está perguntando aqui a concordância verbal com o infinitivo. Isso vocês encontram no Cunha, tá? Na gramática do Celso Cunha. No final do capítulo de verbos, tem uma parte ali de infinitivo. São duas folhas praticamente sobre o uso do infinitivo flexionado e não flexionado. Leiam. Vale a pena. É bem rápido. Normalmente o pessoal tem bastante dúvida nisso. E não é difícil de aprender. Na verdade, a regra com o infinitivo... Bom, primeira coisa, antes disso, o que é infinitivo? Flexionado ou não flexionado? O que isso quer dizer? É o infinitivo, por exemplo, eu pego o verbo cantar. O verbo terminado em ar, na terminação não conjugada, ou seja, infinitivo, dessa forma ele está não flexionado. É o infinitivo como a gente conhece, que a gente chama também como nome do verbo. É o verbo cantar, é o verbo beber, é o verbo partir. A forma infinitiva é a forma sem nenhuma flexão, se for infinitivo assim, não flexionado. É o verbo terminado em ar, é ir. O infinitivo flexionado é o infinitivo com a desinência número pessoal, ou seja, é o infinitivo com uma marca de número e com uma marca de pessoa. Número singular plural, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Então, o infinitivo flexionado, por exemplo, eu digo... Bom, todas as formas primeiro, né? Vamos ver. É... Só copiar, só para ficar mais fácil. Cantar, cantar, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Né? Primeira pessoa não tem nenhuma marca do infinitivo. Aí, o verbo ele fica igual, tanto na forma flexionada como na forma não flexionada na primeira pessoa. No tu, qual que é a marca do tu? Qual que é a desinência número pessoal do tu? É o es, né? Então, cantar, des. Esse é o infinitivo da segunda pessoa flexionado. Cantares, tu, cantares. Terceira pessoa não tem nada também. A marca da primeira do plural é o mos, né? Para nós cantarmos. Da segunda do plural, cantar des. E da terceira do plural, cantar, rem. Tá? Infinitivo em todas, flexionado com a marca do morfema, que é a desinência número pessoal. Tá bom? Quando você usa, então, o infinitivo flexionado, né? Quando você tem, principalmente, sujeito expresso na oração. Se o sujeito está marcado na oração, você não tem a opção de não flexionar o infinitivo. Então, eu não posso dizer, por exemplo, na época do Pita, veio uma matéria, veio um título na Folha de São Paulo, que estava escrito assim, Pita pede para negros apoiar sua candidatura. Não era para eles apoiar, né? Se você tem o sujeito colocado na oração, tinha que ser para eles apoiarem. Você tem que flexionar obrigatoriamente o verbo se o sujeito aparecer na oração. Ainda que o verbo venha pós-posto. O Cunha, ele traz o exemplo, eu não lembro a frase exatamente, mas é algo como é importante, então, irem todos embora. Não vai ficar ir todos embora. Irem todos embora. Você colocou o infinitivo, você colocou o sujeito na oração, ainda que o verbo esteja anteposto a esse sujeito, não deixa de ser o sujeito desse verbo. Você tem que flexionar esse infinitivo obrigatoriamente. Tá? Essa é a regra básica para o infinitivo. Outra regra do infinitivo é que você não flexiona o infinitivo se ele vier numa locução verbal, em que o primeiro verbo, claro, já vai estar flexionado. Então, você nunca escreve as crianças devem andarem pela calçada. Isso é bastante natural para a gente. As crianças devem andar pela calçada. Já flexionou o primeiro, não flexiona o segundo. Aqui na prova, quando ele pergunta a respeito de você poder fazer a troca, quando ele diz seria mantida a correção gramatical se as formas do infinitivo não flexionado em as gotas a evaporarem, as enzimas a prepararem, fosse aplicada. Se essa forma fosse colocada. E aqui, a questão principal é que você tem uma preposição entre o sujeito, as gotas, a evaporarem e o verbo, né? E ele está perguntando, então, posso trocar esse infinitivo flexionado ou infinitivo pessoal, né? Também é a mesma coisa, a mesma forma, infinitivo flexionado ou pessoal, porque tem a marca de pessoa, pelo infinitivo impessoal ou não flexionado. Então, posso trocar um verbo pelo outro, gotas a evaporarem por gotas a evaporar? É essa a pergunta dele. E aqui, é possível, ainda que você tenha o sujeito expresso na oração, é possível você usar qualquer uma das duas formas por conta dessa preposição aqui. Se houver uma preposição entre o sujeito e o verbo no infinitivo, já é opcional você flexionar ou não o verbo, tá? Então, ela é correta, seriam mantidos o sentido, a correção gramatical, olha, ele está fazendo aqui a concordância com os dois núcleos, uma das possibilidades do sujeito composto, seriam mantidos no sentido da correção gramatical se os infinitivos flexionados, então, fossem substituídos pela respectiva forma do infinitivo não flexionado no segmento, as gotas a evaporarem, as lesmas a prepararem. Poderia ficar as gotas a evaporar, as lesmas a preparar. Tá bom? Próxima. TPS de 2012 texto da Clarice e o Spector questão 9 aqui item 3 No período, mas é assim mesmo que se vive, perdida no tempo e no espaço. O participio do verbo perder, né? Perdido, participio do verbo, empregado em estrutura de indeterminação do sujeito da oração, né? Não tem uma marca de um sujeito, tá? É assim que se vive. Cadê? Ela fala Estou tão perdida, mas é assim mesmo que se vive, perdida no tempo e no espaço, né? Quem que vive assim? Eu não sei. A estrutura está indeterminada. Então, até aí, está correto que eu ia estar afirmando. O participio do verbo perder, empregado na estrutura de indeterminação do sujeito da oração, eu não sei quem é que vive assim, poderia, conforme regra de concordância nominal, estar na forma masculina, regra da qual, no entanto, a obra literária prescinde dada a liberdade que preside a criação artística. Não é nem só que poderia, né? Recomenda-se quando você tem um sujeito indeterminado você deixar na forma masculina porque o masculino é tido como uma forma neutra de escrever. Você marca o feminino, você coloca o feminino para marcar uma diferença, na verdade. E o masculino, ele fica como o pressuposto neutro ali da norma culta. E, sempre que a gente usa então uma estrutura de indeterminação, a gente deixa o masculino como o gênero neutro colocado ali. No entanto, aqui, justamente por ser uma obra literária, ela tem a permissão de se misturar nessa indeterminação. A autora do texto, a Clarice, ela cria um eu lírico propositalmente ali que se mistura com a forma indeterminada. Ela fala que se vive assim no sentido genérico, mas, ao mesmo tempo, ela se identifica aquilo, ou ela marca uma proximidade de aquilo. Então, é possível, de fato, colocar o feminino nessa construção por conta de uma licença poética. E todo o resto que está afirmado é verdadeiro. Você tem a estrutura de indeterminação do sujeito, é assim que se vive, quem vive, não sei, e o verbo na terceira pessoa do singular marcando isso. Ela é correta. Aqui não é nem tanto uma questão só, embora ele fale da concordância nominal, não é nem uma questão exatamente de uma regra de concordância, mas é uma regra mais vinculada a saber as possibilidades ou as flexibilidades da licença poética, já que estamos falando também do gênero feminino. Não, não, brincando. Tudo bem? É assim mesmo. Só aproveitando aqui, só lembrar aqui que essa estrutura de indeterminação do sujeito não custa, já que estamos falando de estrutura. Lembrem-se de que o sujeito indeterminado tem duas formas de ser construído. Ou com o verbo na terceira pessoa do plural, eu falo, sei lá, roubaram roubaram o meu carro, por exemplo, fizeram isso, eu deixo indeterminado ou porque eu não sei quem foi ou porque eu não quero determinar. Eu posso falar, roubaram o meu carro, aconteceu isso. Ou, posso não querer dar uma informação, posso falar, alguém perguntar, quem fez isso? Eu até posso saber quem foi, mas eu posso responder o famoso, fizeram. Quando eu quero ser isentona de algo ou não me comprometer, eu falo, fizeram, aconteceu. Então, o verbo na terceira pessoa do plural. ou a outra opção para fazer a construção do sujeito indeterminado é o verbo na terceira pessoa do singular, obrigatoriamente, assim mesmo que se vive, mais o índice de indeterminação do sujeito ser. É justamente um índice, o próprio nome diz, é um índice, ele indica que o sujeito é indeterminado, é um índice de indeterminação do sujeito. e aí nessas construções eu tenho nesse verbo aqui, na regência desse verbo, ou a forma de um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou até um verbo de ligação. Aqui no caso, assim mesmo, que se vive, é um verbo intransitivo, a estrutura é uma estrutura de indeterminação do sujeito, verbo no singular. E aí tem o famoso também, com o verbo transitivo indireto, precisa-se-der, lembram, precisa-se-der funcionários, que fica sempre no singular justamente porque alguém precisa e eu não sei quem é. Precisa-se-der funcionários. Alguém precisa disso, mas eu não sei quem é que precisa, eu não tenho por que jogar o verbo para o plural. Eu não sei quem é que precisa. Eu coloco no plural quando eu marco alguma coisa, eu sei que é mais de um, eu sei quem é que precisa. Se eu não sei, a marca é sempre neutra, eu deixo no singular e qualquer referência que tiver vinculada ao sujeito no masculino. Por isso, é assim mesmo que se vive perdido ou, no caso, aqui das construções do texto da Clarice que são muito também pessoais, existe a possibilidade de fazer a forma, usar a forma feminina para o verbo. Bom? A próxima é o TPS de 2016, que veio do texto da Valnice Nogueira Galvão, que escreve bastante também sobre Euclides da Cunha, e diz o seguinte aqui, que era sobre o papel do índio na literatura brasileira. E aí no item 1 vinha a seguinte assertiva, a questão 6, TPS de 2016. Na oração que inicia o segundo parágrafo, o verbo concorda com o primeiro núcleo do sujeito pós-posto, concordância verbal abonada pela gramática normativa. Exatamente a mesma questão lá da primeira, né? Eu acho que a única dificuldade aqui é saber o sentido de abonado, mas tirando isso, acho que não tem nenhum problema, né? E abonado é permitido, abonado é positivo. E aqui está correto novamente, já sabemos a regra, agora é só aplicar de novo. Torna a trazer o assunto à baila, o quê? O aparecimento e a grande venda... Está faltando um artigo aqui, né? Para ficar o paralelismo ideal, mas enfim. O aparecimento e a grande vendagem de Maíra, romance de Darcy Ribeiro. Então, a oração que inicia o segundo parágrafo, torna a trazer o assunto à baila, o quê? O sujeito está pós-posto, é o aparecimento e a vendagem que tornam a trazer, se o verbo estivesse lá no final. Mas como o verbo está no começo, pode concordar só com o mais próximo, está correto. Toma a trazer o assunto à baila, é toma, né? Não é torna, não sei, eu estou conseguindo nem eu ler direito, está pequenininho, mas acho que é torna, tornar a trazer. Torna a trazer o assunto à baila, o aparecimento e a grande vendagem de Maíra, né? núcleos pós-postos, o verbo está antes, posso concordar com o mais próximo ou com os dois. Então, concordância abonada, permitida pela gramática normativa. E aqui, a última, TPS de 2005, mais lá atrás, e de novo, então, a mesma pergunta a respeito da ordem, do lugar, do sujeito composto em relação ao verbo. Estão vendo que essa pergunta, por exemplo, é uma que se repete muito, então, é a regra clássica e básica que vocês têm que saber. Se o sujeito vier composto, o verbo concorda com o mais próximo ou com os dois, se ele vier pós-posto, ele concorda com os dois. Aqui, novamente, a concordância verbal, questão 7 do TPS de 2005, tá? Aqui, a concordância verbal em comprovou-se atende regra segundo a qual em construções com pós-posição de sujeito composto é obrigatória a concordância do verbo com o primeiro núcleo do sujeito. É obrigatória a concordância do verbo com o primeiro núcleo do sujeito? Né? Se o verbo vem anteposto? Não, né? Olha lá, na linha 5, quando ele diz assim, é... Quando as 5 mil pequenas lâmpadas iluminaram o palácio da eletricidade em Paris, comprovou-se, o verbo vem primeiro, o triunfo da ciência e a soberania da máquina, né? Comprovou-se isso e isso. Novamente, o verbo está anteposto, posso concordar com o mais próximo ou com os dois. É uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade concordar só com o primeiro. então, a concordância em comprovou-se atende regra segundo a qual, em construções com pós-posição do sujeito com pós-se obrigatório a concordância com o primeiro, não. É uma possibilidade a concordância com o primeiro, assim como é uma possibilidade de concordar com os dois, tá? fiquem atentos porque é uma regra simples, é só a questão de você, né, identificar a regra no, na construção dada naquela, naquela prova. Eu lembro que teve uma dessas, uma dessas provas, não lembro mais qual que era, que, que um aluno errou, até uma questão sobre isso, e era um aluno que já fazia há bastante tempo, e eu lembro que eu falei pra ele, eu falei, poxa, mas acho que era até esse da partilha do verso, a prova de 2010, e aí a gente tava fazendo a correção depois, e eu falei pra ele, poxa, é regra da concordância verbal, né, concorda com o mais próximo ou com os dois, se o verbo vem na frente, aí ele brincou comigo, ele falou, ah, Cláudio, mas eu só lembrava da regra com saiu o pai e o filho ou saíram o pai e o filho, ele falou, mudou a frase, eu já não reconheci, não prestei atenção que era a mesma coisa, porque eu sempre dava o exemplo, saiu o pai e o filho, saíram o pai e o filho, e eu falei, então, né, mas não é pra ficar só com uma frase na cabeça, é pra entender a regra, não coube nenhum verso nem a arte, não couberam nenhum verso nem a arte, saiu o pai e o filho, saíram o pai e o filho, né, é tudo a mesma construção, tá bom? Estudem concordância verbal, até a próxima, tchau.